Hoje é o Dia dos Defensores dos Direitos Humanos, celebrado na véspera do Dia Internacional dos Direitos Humanos. Para comemorar as datas, o Memorial da Resistência no centro da capital paulista preparou uma programação especial com espetáculos, exposições e debate. O objetivo é chamar atenção para o passado de luta por direitos e os recentes ataques contra conquistas históricas. A reportagem é de Michele Gomes. Em homenagem ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, o grupo de teatro Olho Vivo, criado há 52 anos, se apresentou hoje no saguão do Memorial da Resistência no centro de São Paulo. Meu nome é João Abate, na calma sou feita ovelha, na raiva vira um leão. O espetáculo é dirigido pelo dramaturgo Idibal Piveta. Formado em Direito, ele foi também advogado de presos políticos durante a ditadura. E como suas peças eram sempre censuradas, passou a assiná-las como César Vieira. Piveta esteve preso neste espaço quando aqui funcionava o DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, o centro de tortura do regime militar. Você pode ver os jornais, a imprensa em geral, fala muito pouca coisa para grupos de teatro, grupos de cinema, pessoas que se dedicam a levar teatro e música aos bairros populares da grande São Paulo sem cobrar nada. Esse é o objetivo do TUOV. TUOV quer dizer Teatro, União e Olho Vivo. A programação especial do Memorial da Resistência, que marca o Dia Internacional dos Direitos Humanos, traz também a exposição Canto Geral, a luta pelos direitos humanos, retratando em gravuras os 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos faz 80 anos, o ano que vem. Então, todas as questões das violações, dos direitos, o direito à moradia, o direito a um salário digno, o direito à liberdade de expressão, de escolha, enfim, do estilo de vida que você quiser, ou mesmo dessa questão de gênero, de sexualidade, questões que não são escolhas, mas o respeito como um todo, é uma questão que tem 80 anos discutido na humanidade. Então, por que que hoje, de repente, a gente vai achar que isso não é tão importante? E no momento de ataques aos direitos humanos, a população mais vulnerável é a mais atingida. Nós vimos na construção de serviços, principalmente na construção da política para as mulheres, né? E hoje não tem só o desmonte desses serviços, como não existe mais implantação de serviços. A mesma violência que sofre a comunidade, a gente sofre enquanto espaço físico, né? A gente leva a voadora no vidro, jogam latas, garrafas, picham o museu. E hoje, 9 de dezembro, é comemorado o Dia Internacional dos Defensores dos Direitos Humanos. Segundo um relatório divulgado pela Anistia Internacional, no Brasil, de janeiro a agosto deste ano, foram assassinados 58 defensores. A maioria é composta por pessoas envolvidas com questões ligadas ao meio ambiente e à disputa pela terra. Temos visto no último ano sinais, assim, crescentes de intolerância e de defesa de valores que a gente já pensava ter superado, né? Nós temos hoje muita gente pedindo a volta de uma ditadura por simplesmente ignorar o que foi o período da ditadura, por não conhecerem. Então, a divulgação desses valores e desses princípios democráticos, de tolerância, de respeito ao outro, né? Eu posso não concordar com o que você diz, mas eu tenho que respeitar o que você diz. Esses valores, eles são muito importantes de serem defendidos nesse momento de retrocesso. Então, vamos lá.